Tudo bom, pessoal? Atendendo a muitos pedidos que nós temos recebido, com dúvidas, perguntando sobre vistos de turismo. As pessoas querem saber, vai mudar alguma coisa quando reabrirem os consulados? Quando vão reabrir os consulados, o novo governo Biden vai ser mais restrito com relação à imigração nos Estados Unidos? As pessoas vão ter mais dificuldades para pegar os seus vistos, sejam eles de quaisquer natureza forem. As pessoas vão conseguir realmente fazer os seus agendamentos assim que conseguirem abrir os consulados? Como vai ser isso? Nós vamos discutir isso aqui nesse vídeo, vou dar algumas dicas para vocês, tentando esclarecer muitas das perguntas que a gente recebe. Tanto aqui no YouTube como no Instagram. Muitas pessoas mandam muitas perguntas no Instagram da Toledo. A gente vem tentando respondê-las cada hora da forma que a gente consegue. Então nós vamos responder aqui essas questões do visto de turismo, que realmente são as questões que mais acabam chegando lá para a gente. Quem não segue no Instagram da Toledo e Associados, eu vou deixar aqui para vocês. Só seguir com certeza absoluta. Todos os dias a gente traz ali muitos artigos que a gente publica, muitas notícias que a gente participa, muitas entrevistas que a gente é convidado, inclusive para poder falar e trazer a nossa opinião. Com certeza absoluta quem seguir. Quem já segue, bacana. Quem não segue, vale a pena seguir porque com certeza vocês vão ficar super bem informados. Vamos lá. Vamos começar de trás para frente. A abertura dos consulados. Quando isso vai acontecer? Bom, ninguém sabe ainda. É uma data precisa. Isso é tudo especulação. A gente tem visto inúmeras pessoas fazendo vídeos dizendo agora vai abrir, agora vai abrir, agora vai abrir. Mas realmente ninguém sabe. Especularam no meio do ano passado que seria reaberto. Em agosto, isso foi uma informação extremamente segura que eu tive de uma pessoa extremamente segura, interna inclusive do governo americano, mas acabou não acontecendo porque os números da pandemia não atenderam aquilo que eles esperavam. Então fica tudo muito jogado no ar, né? Tanto que vocês podem ver que eu não fiz mais vídeo falando sobre essa situação justamente porque aquela informação que eu tinha, que era uma informação extremamente segura, não deu, não aconteceu. Então hoje tudo que passam a falar sem ter realmente algo concreto publicado passa a ser especulação. Obviamente que é interessante você fazer vídeo nesse sentido porque dá views, as pessoas ficam ali na ansiedade, na expectativa, na incerteza e acabam querendo assistir pra ver o que vai acontecer. Mas na verdade ninguém sabe. Então o que eu vou falar agora pra vocês é uma informação extra-oficial que pode ser que dê alguma coisa, mas não é nada oficial, tá? Houve um estudo extremamente sério falando que, inclusive eu falei sobre isso, né? Aqui no nosso canal. Que a partir de abril as pessoas já estariam com um nível de imunidade suficiente dentro dos Estados Unidos para que fosse declarado oficialmente o final da pandemia. E isso vem se repetindo constantemente. Muitos órgãos já vêm batendo nesse sentido. O próprio presidente já se manifestou extremamente positivo nesse sentido. Ele foi até um pouco mais além. Ele falou que até o final de maio a pandemia poderia ser oficialmente encerrada dentro dos Estados Unidos, que já estaria dentro de controle. Mas nós temos aí uma série de outras coisas, né? Nós temos essa variação que foi detectada em Manaus e que agora está chamada variação brasileira do vírus. E isso acaba sendo péssimo, né? Pra imagem do Brasil. Então, pra retirada de restrição, nós vamos precisar realmente fazer a lição de casa. Infelizmente, o governo brasileiro, tanto em nível federal como em nível estadual e até em nível municipal, a gente tem visto que eles não têm feito a lição de casa da forma que deveriam ser. Transformou-se tudo numa questão política e essa questão política vem desagregando muito aí a imagem do Brasil internacionalmente. Mas eu quero acreditar, sim, que do jeito que as coisas estão acontecendo dentro dos Estados Unidos, eles vão fazer o que eles já tinham chamado de abertura escalonada, né? Então, quer dizer, reabertura escalonada. Então, eles devem abrir, primeiramente, pra protocolos de alguns vistos, agendamentos, agendamentos assim sucessivamente, devem acontecer dentro dos consulados americanos no Brasil. Em outros países vão seguir regras locais de outros países. A gente tem visto aí que alguns países da Europa, ao invés de estarem melhorando, eles estão piorando, sempre atrelado à questão política. É incrível como ainda os países continuam reféns das definições e interesses políticos. Isso é uma coisa absurda, porque a política deveria atender ao povo e não o povo se submeter à política, né? Deveria ser exatamente o contrário. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. A gente tem visto isso a cada dia a mais acontecendo no cenário internacional. Então, essa questão dos consulados, a minha opinião é que até o final de abril, começo de maio, a gente deve ter alguma notícia positiva nesse sentido. É certeza? Não! Ninguém tem essa certeza. Se alguém está dizendo pra vocês que vai abrir, vai abrir, agora vai abrir, amanhã vai abrir, não vai abrir. Não é assim que funciona. Eles vão fazer uma publicação e vão fazer isso de forma escalonada. Essa informação já é oficial. Que quando abrirem, quando abrirem, será aberto de forma escalonada, gradativa. Primeiro vão abrir pra algumas pessoas, alguns tipos de vistos, outros, 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 até que tenha aí realmente a abertura total e completa ao longo do tempo. Certo? Com relação ao protocolo de vistos de turismo. Já digo também antecipadamente pra vocês. Faz mais de ano, na verdade faz um ano, que os consulados americanos no Brasil estão fechados. Então, quer dizer, vocês têm ideia de quantas pessoas vão protocolar simultaneamente quando for aberto o consulado? Quantas pessoas vão simultaneamente fazer os seus pedidos de visto? Quantas pessoas vão ter entrevistas, fingerprint lá no CASV e tudo mais? Então, quer dizer, eu não acho que essa entrevista vai seguir a mesma rotina que vinha seguindo antes. A pessoa marcava 10, 15 dias depois, 20 dias depois, tinha ali a sua entrevista, tinha o seu visto concedido e estava estampado e 15 dias depois podia viajar. Não acho que vai ser assim, porque vai ter muita gente protocolando. Não só vistos de turismo, mas todos os outros vistos. Então, a gente vai ter aí essa questão da morosidade na hora das entrevistas. Então, se você pensa em fazer o seu visto, é um bom momento pra você começar a se organizar, a separar documento, fazer o seu planejamento, deixar tudo prontinho. Quem sabe até aí já fazer um agendamento, porque esse agendamento vai cumprir um organograma de números que foram sendo protocolados e foram sendo agendados. Então, eu acho que é um bom momento pra vocês começarem a se mexer, porque agora nós estamos aí no comecinho de março. Nós vamos aí ter mais 45, 60 dias, até que as coisas comecem gradativamente a serem restauradas. Então, eu acho que é um bom momento pra vocês começarem a pensar aí na sua organização. Com relação ao visto de turismo especificamente. Até agora nós falamos, numa forma geral, vamos falar do visto de turismo especificamente. Eu acredito que sim, o governo Biden vai ser extremamente restritivo com uma série de situações. Ele já vem dizendo que as pessoas que querem ir para os Estados Unidos, nessas caravanas que estão seguindo aí na América Central, subindo aí para os Estados Unidos, que não é o momento delas fazerem isso e elas não vão conseguir entrar nos Estados Unidos. Ele já deu alguns outros indícios de que ele tem sim a intenção de mexer nessa questão de imigração, regularizar as pessoas que estão aqui ilegais e indocumentadas, mas que isso ainda não está definido, né? Porque realmente a definitiva, onde tem ali todas as regras, onde vão ter todas as condições, os documentos, os valores de FIIs e tudo mais, os procedimentos, o tempo e tudo mais, isso ainda não foi votado. Então, quer dizer, as pessoas ainda não têm isso. E isso vai ser uma prioridade do governo Biden, com certeza absoluta, porque foi o seu mote de campanha. Assim como o mote de campanha do ex-presidente Trump foi o muro do México, e ele não sossegou enquanto ele não conseguiu verba para isso, ele quase quebrou o país duas vezes, parando totalmente o Congresso, até que fosse votado e aprovado. Isso eu acredito que o presidente Biden vai fazer a mesma coisa, porque foi o seu mote de campanha. Então ele vai sim focar nessa questão da regularização dos indocumentados. Mas para ele fazer isso, não adianta ele deixar entrar outros indocumentados. Então isso quer dizer que ele não pode deixar também entrar as pessoas que têm intenção em ficarem em overstay. Consequentemente, agora vem aí a razão do vídeo, que é a dificuldade na retirada de novos vistos de turismo, negócio, B1, B2, né? B1, negócio, B2, turismo, e talvez até o visto de estudante. Onde muitas pessoas acabam se utilizando desses artifícios para que eles acabem ficando dentro dos Estados Unidos. Então eu acredito que sim. Isso já foi sinalizado na época de campanha, dizendo que essa restrição, não especificamente sobre os vistos, mas que haveria sim uma maior restrição na emissão de alguns vistos. Eu acredito que ele se referia a esses. Assim como lá atrás eu falei para vocês, quando o presidente Donald Trump se referiu a alguns vistos de trabalho, eu falei, ele vai bater no H, ele vai bater no J, ele vai bater no H2, então prestem atenção. Seis meses depois ele realmente colocou a restrição nesses vistos. Agora eu estou dizendo, eu acho que o presidente Biden vai tentar restringir a forma de análise dos vistos de turismo, negócio e estudante. Por quê? Porque são essas três portas de entrada que muitas pessoas usam para entrar nos Estados Unidos e permanecer dentro dos Estados Unidos quando eles não têm aí um perfil, uma capacidade, um valor necessário para a aplicação de um outro visto que pudesse dar a eles uma residência ou uma autorização de trabalho, mesmo que temporária. Então assim, eu acredito que haverá sim um maior critério de análise nesses três tipos de vistos por causa dessas razões. Então a primeira coisa é que você deve prestar atenção para preencher a sua DS-160. Primeiro, vínculos com o Brasil. Quais são os seus vínculos com o Brasil? Um patrimônio, um imóvel no seu nome, um trabalho que você já tem há muito tempo. Ah, mas eu comecei a trabalhar três meses atrás. Isso é um vínculo? Claro que não. Você não tem aí um vínculo profundo com o Brasil. Esse seu trabalho de três meses não quer dizer muita coisa. Eles não vão olhar com bons olhos. Então onde estão a sua família? Onde estão os filhos? Os filhos vão junto com você? Vão ficar? Se os seus filhos ficarem? Bom, é mais uma razão para demonstrar um vínculo. Mas o que você vai fazer de turismo nos Estados Unidos se você não vai levar os seus filhos para ver o Mickey? Então você acaba ficando aí entre a cruz e a espada nessa decisão. O dinheiro que você ganha no seu salário, ele é suficiente para você levar a sua família para os Estados Unidos? Imagina aí, mil dólares de passagem indo e volta para cada um, mais o hotel, mais a alimentação nesses dias que você vai ficar nos Estados Unidos, mais um aluguel de um carro, um transporte, uma coisa nesse sentido, entrada de parques. Quanto que você vai gastar isso aí? Você vai gastar aí, sei lá, seis, sete mil dólares para uma família aí com tudo, de três pessoas, você ganha o suficiente para ter uma reserva de sete mil dólares para levar essas pessoas para os Estados Unidos? Eles vão olhar isso com certeza absoluta. Então o seu extrato de conta corrente, a sua movimentação financeira, o extrato de cartão de crédito, o seu declaração de imposto de renda, o seu patrimônio, quanto você vem juntando de patrimônio, você gasta todo o dinheiro que você ganha, aonde você gasta isso? Isso eles vão olhar com certeza absoluta. Mas muitas pessoas falam, poxa Daniel, mas eu posso ter um sponsor, eu posso pedir para o meu pai pagar a minha viagem. Sim, eles vão olhar isso no seu pai. Então eles vão olhar toda essa movimentação financeira, se ele tem a capacidade de pagar essa viagem, e qual é o propósito dessa viagem, principalmente se for numa questão de visto de estudante, UEF. Outra questão que eles perguntam muito, quais são seus vínculos dentro dos Estados Unidos? Você conhece pessoas dentro dos Estados Unidos? Eu já vi muitos vistos sendo negados, porque as pessoas chegam lá e falam assim, olha, eu tenho um amigo meu que está nos Estados Unidos, e esse meu amigo é que está pagando a minha viagem. Uma mulher aplicando, dizendo que esse amigo está pagando a viagem. É óbvio que eles vão fazer uma ligação aí e falam, olha, está buscando um relacionamento, está tentando casar, vai chegar nos Estados Unidos e vai vir com a história de casamento, é um dual intent, ele está com uma segunda intenção. Então, vai ser negado esse visto, né? Qual é o seu vínculo nos Estados Unidos? Onde você vai ficar nos Estados Unidos? Ah, vou ficar na casa de um amigo. Qual é o seu relacionamento com esse amigo? Isso é importante você ter muito claro e explicar isso, para que fique muito claro para o agente de imigração, para que ele não tenha dúvidas e entenda que realmente o propósito da sua viagem é aquele propósito que você está dizendo que você vai fazer. Vou a turismo, vou a negócio, vou estudar e vou voltar para o meu país. Não é um visto de imigrante, não é um visto de residência, ainda que temporária, não é um visto onde você vai poder ficar dois, três, quatro anos e trabalhar. Esses vistos não permitem que você trabalhe. Então, quer dizer, você precisa ter dinheiro suficiente, patrimônio suficiente para te sustentar durante esse período em que você vai ficar nos Estados Unidos. Outra questão são os motivos do retorno. Quais são as suas razões para retornar? Isso é uma coisa que eles vão olhar muito. Esse eu digo para vocês que é um dos principais pontos de negativa do visto. Qual é a principal razão que você tem para voltar ao seu país de origem, para você voltar ao Brasil? Qual é a sua principal razão? Você tem um patrimônio? Você tem uma família? Você tem um vínculo profundo com o país? Ou você simplesmente pode largar tudo para trás e não vai fazer a menor diferença se você voltar? Isso é uma coisa que eles analisam e essa é a principal razão da negativa dos vistos, desses três que eu falei para você. B1, B2 e F. As principais razões é a falta de vínculo com o seu país de origem, ou seja, a razão para você efetivamente poder voltar para o seu país. Outra questão que eles perguntam muito e que você precisa levar a documentação dizendo o que vai acontecer, para onde você vai. Ah, eu não sei ainda, eu quero ir para os Estados Unidos. Para que lugar? O que você vai fazer? Ah, não sei. Não vão aprovar seu visto. Não, eu vou para tal cidade, eu vou fazer tal coisa, possivelmente já estou com a minha passagem comprada, já estou com a minha viagem marcada, vou no dia tal, volto no dia tal, vou ficar em tal lugar, vou por tal companhia aérea, estou levando tanto de dinheiro, esse dinheiro já está no meu imposto de renda, já está declarado, já tenho renda sobre isso, já tenho como demonstrar, tenho vínculos no Brasil, sejam eles familiares, ou patrimônio, ou qualquer outro tipo de laço que te mantenha enraizado no seu país de origem, com certeza absoluta esse visto vai ter uma chance muito maior de ser aprovado, e uma chance muito maior de ser olhado com bons olhos. Outra questão, por último aqui, que eu acho que vocês devem sempre levar em consideração, são as viagens anteriores. Qual é o seu histórico de viagens? É importante você demonstrar que você já foi para alguns outros lugares e retornou ao seu país de origem dentro do prazo que você fez. Então muitas pessoas levam, eu peço sempre para as pessoas levarem aí, se não tiver estampado no seu passaporte, comprovantes de viagens para outros lugares, como Argentina, Chile, Uruguai, ou para a Europa, ou alguma coisa, muitas vezes vocês têm aí o stamp de viagem. Às vezes essas pessoas têm cidadania de outros países e não acabam carimbando nos passaportes, porque elas entram com algum outro passaporte, ou elas acabam saindo pelo Mercosul, que também você pode sair com o seu RG, então não há necessidade de você estampar um passaporte. Mas você demonstrar que você tem a habitualidade de viajar é muito importante na hora de solicitar o seu visto. Na hora da entrevista vá sempre com muita tranquilidade, o que você disser ali vai ficar registrado no seu prontuário, então não minta nunca em hipótese alguma, diga exatamente qual é o propósito da sua viagem, porque futuramente você pode querer pedir algum outro tipo de visto, e se ficar algum tipo de conflito de informação ali no seu prontuário, com certeza absoluta, você está comprometendo o seu visto futuro, então não faça isso. Fale a verdade, diga exatamente o que você vai fazer, aonde você vai ficar, comprove o seu rendimento, de forma real, tranquila, com extratos e imposto de renda, com certeza absoluta, você vai ter sucesso aí na sua aplicação, tá bom? Fica essa dica pra vocês, acredito que agora eles vão olhar com mais critérios nesses tipos de vistos, então separem a documentação direitinho, estejam com tudo já pronto, tudo separado, tudo documentado, pra que eles possam olhar e não ter nenhuma dúvida da sua real intenção. Grande abraço, fiquem com Deus, Obrigado, deixe seu comentário aqui, o que você acha, vai dificultar, vai facilitar a Biden, vai facilitar a entrada das pessoas, vai travar depois que ele fizer aí essa anistia, tão esperada anistia para os indocumentados, o que você acha, qual a sua opinião, deixe aqui embaixo nos comentários. Grande abraço, obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, fiquem com Deus.